Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se comece tudo bem, graças a Deus. Quero desejar a todos um bom dia, meus amores, que Deus abençoe a vida de cada um, com muita paz, muito amor e muita prosperidade e muitas flores lindas, é claro. Vocês já estão me perguntando, por que a Maria tá fumando um nada assim? Gente, é porque eu decidi hoje fazer um teste com a terra aqui do quintal. Ali no fundo, tinha bastante capinha em decomposição, pedacinhos de madeira, folha. E aí, pessoal, eu peguei mais ou menos uns 18 litros, olha, e aqui dentro dessa bacia devia ter uns 8 litros de substrato meu já preparado, que era o Carolina Soia, no caso o substrato não é meu, né, gente, de quem criou, mas eu falo meu assim porque eu comprei. O Carolina Soia, soia, paia de arroz e carvão, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei essa terra em decomposição com folha que tinha lá no fundo. Essas aqui, pessoal, tá mais branquinha assim, é porque a gente limpou lá. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o rastelo, né, e rastei essas mais de cima, que eram as mais verdes que a gente cortou depois que chegou aqui, e peguei só as do fundo, que tava lá mais de ano, né, gente? Porque ninguém não limpava aquele fundo ali, tinha mais de não sei quantos anos. E aí, pessoal? Eu peguei... E coloquei um pouco de calcário, né, misturei, como eu disse, com o restante do substrato que eu já tinha pronto, e aí vamos medir o pH. Eu tenho esse medidor de pH aqui, eu não sei o nome desse troço, gente, eu sei que ele tem outro nome, mas eu não lembro agora no momento. Ó, o pH dele é medido, ele vem com a medição 7, né? Aí, meus amores, vamos ver se vai dar pra gente plantar essas bonitas nesse substrato. Ele já tá ligado, ó. Pode ser que aumenta, pode ser que diminui. Vamos ver. Aí, Maria, mas não tá no período de replantar, porque tá fazendo frio e tal. É... Então, pessoal, eu vou fazer teste de múrgula, porque a gente que cultiva rosa deserta, a gente é impaciente, né? A gente não consegue. Gente, não mudou. Deixa eu mudar ele aqui de lugar, pra ver se ele vai mudar o número ali, ó. Tá 7 ainda, vamos ver se vai baixar, se vai aumentar. A gente quer fazer poda, a gente quer germinar, a gente quer replantar, né? Então, pessoal, é... A gente fica nessa, né? Não tá mudando, pessoal. Eu fiz o teste aqui antes, ele chegou em 8, depois foi pra 8,5, depois ele baixou pra 6,5, depois ele subiu pra 6,5, então agora não quer mudar. Eu não sei... De repente é porque, pessoal, às vezes a gente enfia aqui, ó, pulou, tá vendo? Ó, ele pulou duas vezes, agora baixou, tá vendo? Então, pessoal, o... Como que eu vou dizer? O substrato ideal pra rosa deserto é a partir de 6 pH. O pH tem que ter a partir de 6, aqui tá 6,5. Ó, baixou, tá vendo? Vamos ver se vai baixar mais. E aí, gente, eu vou fazer o teste mesmo assim, viu? Vou colocar umas plantas minhas aqui pra ver se vai dar certo. É... Teve uma amiga, quando eu mudei pra cá, e ela até falou comigo assim, Maria, que bom que você está na chácara agora, dá pra você pegar as matérias... Os materiais em decomposição pra você germinar, você replantar. Aí, eu até comentei com ela, que eu não ia fazer isso, por quê, gente? Aqui, morava três cachorros enormes antes de nós alugar essa casa. E o que que acontece? E tem muito gato da vizinhança que vem e faz cocô. Aí, pessoal, ó, não... Não pulou mais, não. Então, ainda tá uma pontuação boa, né? Que é 6. Depois, eu vou medir novamente pra ver. Porque como eu pus o calcário, o calcário começa a fazer efeito depois, ó. Já até ele tá desligando. Quando ele mudar a cor, assim, ele vai desligar. Vamos ver de novo. Aí, pessoal, eu peguei e até comentei com a amiga. Eita, desligou. Zerou. Até comentei com a amiga, né? Que eu ia... Não ia fazer isso. Ó, gente, ele fica oscilando, tá vendo? Mas aí, ele vai caçar o certo, tá vendo? Ele foi lá no novo, vocês viram? Porque ele tá oscilando. Aí, quando ele achar o pH correto, ele para de pular. Aí, meus amores... Ó, continua no 6 e meio. Vamos ver se vai passar para 6. Eu peguei e falei, ah, eu vou deixar de besteira. Né? Agora, vamos andar por ali. Vou deixar de besteira, vou testar esse substrato aqui. Outra coisa, pessoal. Pra mim ver se vai dar certo em alguma rosa. Porque eu não tô acertando substrato, gente. Depois que eu perdi aquele substrato bom, que eu não comprei mais, não tava vindo ácido. Nunca mais eu encontrei um substrato assim, perfeito para as rosas da deserta. Aí, o que eu vou fazer? Aqui a gente tá parando a grama, ó. Eu vou... Amonto essa grama num local. E vou tá sempre... É... Regando ela, pra ela apodrecer, morfar, né? No caso. E entre em decomposição. E daqui a um ano dá pra mim usar ela. Né? É como se fosse a... O silo de milho. Né? Ou a bagana da casca da palha da carnaúba. Né? Aí, pessoal. Isso aqui eu vou fazer só nas minhas plantas de coleção. Eu não vou fazer em plantas que eu vou germinar pra vender no futuro. As que eu for germinar, eu vou comprar substrato. Viu? Então, eu vou fazer esse teste, pessoal. E vamos, é... Seguir, né? Pra ver se vai dar certo. Pessoal, olha essa plantinha que tava lá em casa. Eu trouxe ela domingo. Ela floresce no período do frio, ó. Gente, ela tava com pontinhos de botão em tudo isso aqui. Só que aí, é bonita, pôs no carro. Eu devia ter trago ela antes dela começar a botar. Só que eu não reparei. Eu falei, eu quero levar ela pra lá porque a floração dura pouquíssimo. Isso tudo, esses butuquinhos, ó. É a flora que vai abrir. Gente, mas olha a minha unha aqui como é que tá. Eu estou encantada, pessoal. Porque nunca tinha florido assim, né? Então, ela amou o sol aqui na cara dela. E olha que estamos no período mais frio. E mesmo assim, ela abriu. Tá abrindo os botões. Só que o frio esse ano, gente, eu comentei com vocês que não foi aquele frio radical que costuma dar, né? Ó, o pézinho lá de longe pra vocês verem como é que tá. Gente, eu vou ali mostrar uma flor pra vocês. E vou lá nas buguevilhas. Porque eu prometi mostrar as buguevilhas, né? E eu vou mostrar antes que ela passe a floração. Porque quando ela dura bastante. Mas aí, quando começa a passar floração, passa rápido. Pessoal, olha esse vermelho, gente. Meu Jesus Cristinho. Parece até a minha EVM. Vermelho. Acho que chega até ser mais risco. Pessoal, essa plantinha aqui, ó. Eu filmei ela pra vocês, acho que no penúltimo vídeo. E falei que era dobrada. E quando foi ontem, eu vim aqui olhar de manhã. Não é dobrada, gente. É tripla. Eita, deixa eu pedir a Alexa ali pra desligar a caixa. Começa a derramar, gente. Pronto, meus amores. Já fui lá pedir a doninha lá pra desligar o pulso. Pra desligar a caixa ali que tá derramando. Aí, meus amores, que eu tava falando da bonita aqui. Gente, quando eu cheguei aqui ontem cedinho. Que eu fui olhar, eu descobri que a bonita é tripla. E é das minhas sementes. E eu não faço a mínima ideia de quem que ela é filha. Nem quem doou o pólen, nem quem é... Como é que eu vou falar? Gerou a vargem. Não tem a mínima ideia, gente. Mas olha o cara... Essa aqui já vai pra coleção da Maria. Olha, pessoal. Esse vermelho. E eu tinha comentado, gente. Que eu tinha arrancado uns botões. Por conta da larva do botões que tinha dado. E eu não conhecia a cor. E fiquei apaixonada, gente. Não sei se tem cheirinho. Deixa eu ver. Não, gente. Ela não tem cheirinho. Não tem. Olha. Estou apaixonada, gente. E abre 100% perfeito. É um pezinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Das minhas sementes. Não é enxerto, ó. E o caldecozinho dela dessa é bem gordo aqui dentro. Porque o vaso tá oval, gente. Ó. Tá oval, bichinho. E eu testando esse substrato aí, meus amores. Se der certo. Nas que eu replantar. É... Eu vou... É... Terminar, não. Vou replantar muitas aqui. Olha aqui outra, pessoal. Que parece que ser tripla. Deixa eu ver aqui. Das minhas sementes também. O vaso tá oval já, ó. Tá no pote 15. Que o... Pelo... Pelo... A grossura do botão, ela tripla. Viu? Também, ó. Já arranquei vários botões ali por conta da larva. Né? O único medo que eu estou, pessoal, é de que se tiver alguma bactéria na terra. Por conta do cocô dos gatos. Porque os cachorros, gente, eles poderiam fazer xixi aqui. Mas o cocô eles não faziam. Porque eu nunca encontrei uma única fezes desses cachorros aqui. E olha que eles eram três cachorros enormes do dono da casa aqui. Né? Enorme mesmo. Era uma cachorra e dois cachorros. Mas aí, pessoal, tem um barracãozinho ali no fundo. Que eu descobri que eles faziam cocô só dentro desse barracão. Ou na rua, né? Que eles saiam pra rua. Vou lá nas buguevilhas, pessoal. Olha essa suquidão, gente. O capim chega, tá torrado. E esturricadinho da Silva. E sabe o que eu acho engraçado, meus amores? Que há plantas do período de chuva e há plantas do período de seca. Olha essa... Essa... Essa abustozinha aqui. Esse abusto. Só a florzinha, gente. E seco que o chão chega a estar trincando. Muito interessante, né, pessoal? Olha. Outro pezinho ali, outro ali. Tem uns três. É muito interessante, né, pessoal? Olha, igual no sertão. Tem as plantas que florescem no seco, né? Gente, olha aqui. Aqui está. As minhas bonitas. Já teve gente que veio aqui me chamar, perguntar se eu vim dia muda de buguevilha. Eu falei, ainda infelizmente não. Por quê, pessoal? Essas buguevilhas minhas... Essa aqui, ó, deve ter uns... Mais de dois anos que eu tenho ela. Deve ter em torno de dois a três anos. Né? Eu comprei ela. Paguei os olhos da cara nessa planta. Né? Na época. E eu estava olhando as... Outra dessa aqui para comprar. Está uma fortuna. Na... Na espanhol planta, gente. Na espanhol planta tem. E eles entregam para todo o Brasil. Só que há uma dessa aqui, que é a variegata... Que muda de cor. Ela nasce de uma cor e muda. E fica de outra cor. Que eles falam... Variegata... Ai, gente. Será que eu vou lembrar? Deixa eu tentar lembrar. Eita, Jesus. Manacá. Manacá. Sabe o manacá da serra, pessoal? Que nasce a flor e fica de outra cor. Igual esse aqui. Esse manacá de cheiro. Ele nasce... E fica em outra coloração. Está vendo? Roxinho. Branquinho. Ai, gente. Perdão. Ai, Jesus. Que coisa feia. Estou sendo no vídeo. Aí, meus amores. Eu estava olhando lá. A laranja com... Com a folha variegata está R$65,00. Mas a outra aqui é parecida com essa folha está R$130,00, pessoal. Então, é um caso a se pensar no futuro. Quem sabe no futuro ela baixa o preço, né? E aí, pessoal. Essas plantas aqui eu não vou cortar ainda para fazer enxerto. Ou em outra. Ou replicar para a venda. Por quê, gente? São plantas que ela está crescendo agora. Desenvolvendo agora. Vocês podem perceber que todos os brotes são novos. Olha esse aqui, gente. Esse aqui nasceu. A varagueação dele veio rosa. A folha está nova, né? E depois ela vai ficando. Vai mudando de cor. E ela não é branca. Essa variegata aqui é amarela. Olha que charme que está, pessoal. Mas aí, meus amores, quando ela crescer e chegar aqui na grade, com certeza o pessoal vai passar e já vai arrancar os galhos por si só. Nem vai me impedir mais. Porque vai chegar um ponto que ela vai crescer bastante e vai encostar aqui na grade. Porque está bem próximo. Muito linda, gente. Está espetacular essa floração. Era meu sonho. Meu sonho, meu Deus. Obrigada, Senhor. Era ver essas plantas no chão. E o pessoal, até hoje, né? Aí, meus amores, ainda pergunta. Maria, você está pondo as plantas no chão. E quando você for embora da casa? Pessoal, eu não vou me importar. Porque a maioria aqui dá para tirar muda. Porque, gente, era meu sonho. Era ver elas no chão. Inclusive as duas palmeiras azul. Que uma está aqui e a outra ali. Ah, mas uma palmeira dessa cara não tem importância, pessoal. Porque elas estavam sofrendo muito. Muito mesmo dentro dos vasos. Aquela ali, pessoal, ó. Eu acho que eu já tinha mostrado ela lá na outra casa. Ela já tinha subido 30 centímetros acima da boca do vaso. Por quê? Ela foi gerando raiz e a raiz foi subindo ela para cima. Aquela ali, ó. Ainda não tinha subido. Porque ela estava no vaso o dobro do que aquela dali. Né? Elas ficaram nos vasos três anos, gente. Três anos. Aquela dali, a pessoa que doou ela para mim foi presente, gente. Meu esposo trabalha com um rapaz que é pajagista. E ele doou essas mudas. Elas tinham... Cada uma tinha três pázinhos de folha quando chegou para mim. Fala que aquela ali é o macho e essa é a fêmea. Vocês podem observar, pessoal, que aquela lá, a folhagem é diferente. Ela é mais arreganhada. É mais... Parece que é um pouco mais desconjuntada, né? O estalo cresce mais alto e a folha é mais aberta. E essa aqui é mais baixinha. Ah, Maria, mas... Como é que você sabe? Foi a pessoa que me falou, gente. Eu não tenho certeza. Só quando essas plantas estiverem adultas e eu ainda estiver morando nessa casa que a gente vai ter certeza. Porque aí a fêmea vai soltar flores, né? Sementes e das sementes. Só assim para a gente saber. Até o manacazinho, meus amores. Depois que ele está aqui já floriu umas três vezes. Não está florindo muito porque ele é um pé novo. E eu, pessoal, quando eu morava na outra casa aqui eu não sabia quando que eu ia ter um espaço no pôr ele no chão. Eu fiz poda. E ele está brotando lá nas raízes. Aí eu vou deixar ele crescer os brotes baixos para fazer um abusto e fazer poda depois redondo. Aqui está, meus amores, a última aquisição que foi a buguevilha que eu mostrei para vocês. Ó, pessoal. Ela já está enraizando o chão novo, ó. Observe que já está vindo brotinhos. Aqui foi onde ela floriu, né? Quando eu comprei essa parte daqui já tinha acabado. A flor só tinha de cá, vocês lembram? E, meus amores, ó. Já está vindo brotinhos novos. Isso significa que ela já está enraizando o chão. Gente, a buguevilha é uma planta ótima para cultivar. A gente fala buguevilha ou primavera, né, pessoal? Ela tem esses dois nomes. Ela não é aquela planta fresca que quer só um tipo de terra. Não, gente. Qualquer tipo de terra ela se adapta. Ela é maravilhosa. Vocês podem ver aí. Às vezes a gente está andando na BR e a gente vê elas plantadas na beira da BR, lá no sequidão, sem água, sem nada. E floridazinha. É uma planta maravilhosa para se cultivar. Vocês regam ou não, ela sobrevive o ano inteiro. E floresce, gente. A floração dura muito. Ó, essa aqui, meus amores, ela já começou a cair a floração. Vocês podem observar, tem bastante florzinha seca. Mas olha isso daqui. Já está vindo broto em todos os pontos que não veio a primeira floração. Está vendo? Ó. Que foi quando eu replantei ela aqui e essa aqui senti um pouco. Porque onde ela estava, ela pegava pouca hora de sol. Se eu não me engano, era duas horas só de sol. E aqui, gente, ela pega... Ela pega de sete a oito. Hora de sol, viu? Ó. Essa aqui é uma lilás, gente. No celular pode ser que não aparenta, mas ela é lilás, viu? Olha, meus amores. Os brotos novos. Que coisa linda. Perfeita, né? Eita, pessoal. Estava aqui filmando, o povo pedindo informação. Porque aqui, gente, como não tem numeração, é chacra, setor de chacra, fica difícil das pessoas acharem as coisas. E o povo não compartilha a localização, aí fica mais difícil ainda, né? Aí, meus amores, essa aqui, ó, já caiu bastante a flor. Ó. Isso aqui tudo era flor, esse cacho aqui, né? E já caiu, ó. Ó. Essa aqui é cor de rosa, gente. É o rosa diferente daquela variegata. Viu? Ó. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui a azaleia. Essa azaleia eu comprei na mão da amiga Cirlei. Ó. Quando eu comprei, gente, ela tinha uma única florzinha. E aí, ela tava com o aspecto de que ia dar botão. Né? E aí, veio a florzinha, tá vindo a florzinha novamente, ó. Olha. Que linda. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar pra lá, senão daqui a pouco, o celular começa a travar aqui, que o sol tá muito quente, já é nove horas. Né? Eu fiz a rega, pessoal, delas. Aí, fui fazer outra coisa ali. E depois eu fui lá no fundo pegar o... Aquela material lá que eu mostrei pra vocês. E aí, agora eu vim fazer o vídeo. Mas tá bom, né, pessoal? Importante. É que eu tô linda, pessoal. Olha pra mim. Me elogie. Diz pra mim que eu estou linda. Que eu sou a Copacabana da mamãe. Não tem como passar despercebido, né, pessoal? Não tem. Olha, gente, até a minha rosa de espinho. Olha isso ali. Me diz se isso não tá um luxo, essa bacia de rosa. Gente, essa bacia de rosa, ela tinha cinco tipos de rosa dentro. De resto, tá restando três. Por quê? Essa aqui, ó, esse pé grandão, foi a que tomou a força das outras tudo e as outras acabou sufocando e morreu, viu? Morreu a branquinha, que não era essa branca aqui, ó. É uma branca bem menizinha, né? E morreu a outra, que é uma cor de rosa mais escura do que essa, né? Mas é assim mesmo, gente. Eu vou finalizar aqui, gente. Vamos pedir a Deus e torcer pra que essa experiência minha aqui com esse... Essas folhas, esses negócios em decomposição dê certo. Tinha um gatinho ali, pessoal. Ó, gente, quando a gente pega lá, a gente olha assim e fala assim, nossa, mas tá grosso demais, tem folha demais, muito trem. Esse negócio não vai nem ter terra aqui pra minhas plantas enraizar. Aí quando você umedece, ó, que eu umedeci, aí o negócio tá fincado aqui até agora, gente. Deixa eu tirar ele pra me ligar aqui. Eu fui lá filmar e voltei e esqueci o negócio fincado aqui. Bom que eu vejo novamente com vocês. Aí quando vocês misturam, gente, e eu misturei com pouco substrato que eu tinha, praticamente aqueles... Aquelas folhas secas, aqueles trem velho, antigo, é... Some, ó. E é isso, pessoal. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!